Como vai, ACMista? Minuta ACM pra você! O sistema YFitness, programas de aulas de ginásticas com metodologia exclusiva da ACM São Paulo, completou 15 anos de existência no ano passado. Isso você já sabe. O que não deve saber é como esse sucesso se reinventa a cada 3 meses para manter seu padrão de qualidade e entretenimento, cativando e fidelizando o quadro associativo. A cada 90 dias, os profissionais de educação física responsáveis técnicos do YFitness se reúnem em pelo menos 4 momentos distintos para preparar as aulas do sistema. O primeiro deles é o trabalho de seleção musical. Nesse momento, verificam-se as músicas que estão fazendo sucesso e se são compatíveis com as propostas das aulas. Na sequência, os educadores decidem a melhor música para cada etapa da aula e arrematam com uma edição musical. O segundo momento é o da elaboração da coreografia. Como cada música tem uma característica e uma estrutura a ser seguida, sempre são criadas coreografias diferentes e testadas em salas de aula. A terceira etapa é a da gravação em vídeo das aulas para servirem de base técnica para todos os educadores da CEM São Paulo. E a última etapa é a dos workshops, que são eventos de lançamento dos mixes dos programas, que atualmente possuem 8 principais programas. Y Cycling, Y Step, Y Dance, Y Power, Y Fight, Y Energy, Y Jump e Y Fit Ballet. E você, qual sua aula favorita? Conheça tudo o que a CEM tem a oferecer. Movimente-se! O Minuto ACM, mais uma vez, parabeniza a todos os educadores, que dia após dia trazem sempre a melhor aula a você, com muita dedicação e profissionalismo. Obrigado a você, a CEMista, que nos prestigia e parabéns por manter sua saúde em dia. Eu fico por aqui, mas na quinta tem muito mais Minuto ACM. E aí E aí